A CIDADE NO BRASIL É o único que eu não me lembro que eu tenho. Sim, eu me disse... Eu me batiai... Maravilha, eu me batiai alguma malvista. Vira o destino. Viro. Sem o Brasil! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL UMA RÉ A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto